Olha só meus amigos que acompanham nossos vídeos aqui, a mãe está secando aqui a goma, tem goma aqui, tem goma lá e parte dessa goma estão fazendo ali de farinha de goma, pega a goma fresca e torra, tipo torrando farinha e vira uma farinha de goma, que é muito bom para comer, que é alimento. E depois vai torrar a farinha de borra? E aí mãe, como é que vai? Tudo bem? O que é borra? Borra seria a sujeira da goma, que não é sujeira, mas é... É o leite, né? É o leite. Pois é, aquela parte que misturou goma e borra. Eu pensei que era uma espécie de sujeira, mas não é não. É o leite da manhã que sopa. Segundo os mais idosos, os mais velhos, dizem que é o leite da goma que sobe e aí recicla, quer dizer, aproveita para fazer farinha. Aqui vai dar bastante farinha, que essa gamela que está cheia, cheia. Que vai dar grande, é muito bom. Que é farinha de borra. Pois é, lá na Leilha, lá no Ceará, isso vai vender farinha e farra um grolado para comer, porque já sabe, é bom demais. E aqui eu não sei fazer isso, só correr menos farinha. Mas não está aqui fresquinho e vai fazer o grolado, não? Tá. Tudo por região. A Leilha, faz de goma. Já quase não aproveita isso aqui, vai jogar fora. Era bom demais. Já no Ceará, por exemplo, aproveita muito bem aqui a borra da goma. Vou aprender a aproveitar para não derramar e não destruir nada. Olha aí, gente, a goma é 100% branca. Aqui você já percebe que é meio rocheada. É o leite, a galera é ligada. E aí faz essa farinha de borra, farinha, farinha para comer com café, com... Rapadura, com... Fazer bolo, eu já fiz bolo, eu vou fazer. Aqui vai sair uma farinha beleza, porque tem muita goma, olha aí. E tu faz até bolo. Olha aí, tem muita goma nessa bolo. Aí o Chaguinha Pescador está tornando ali mais o Toninho, a farinha de goma, porque... Não, é farinha de goma mesmo. Só depois que vai ser torrada aqui a borra, para fazer farinha de borra. E essa farinha aqui de quem é? Não. Aham. E aí, Chaguinha Pescador? Opa! E aí, requer pressa, né? Aqui é agoniado, aqui não pode demorar não, não é para uma farinha da massa. Para relaxar. É, aqui não, tem que ser ligeirinho. E o forno tem que ser bem quente. Pequeninho, olha lá. Olha só, gente, tem que ser quente. Se curte lá, queimou. É. A farinha de goma é bom, é... É umas receitas que a gente faz com a farinha de goma. É, galera. Tem gente que bota de molho no leite quente, deixa amolecer. Muito bom também. Fazer bolo também. E aí, Toninho, a Toninho está controlando aqui a temperatura e peneirando aqui a goma. Gente, aquele cheiro maravilhoso da goma fresca, olha só a quantidade. Nem todo forneiro que torre a massa quer torrar a goma, quer ligeiro. Sei. Muito esforço, né? É. Por isso tem que ser... A gente só ligeira e agoniado, hein? Tem que ser um forneiro, quer dizer, um torrador que está no torronado esse ano, né? Está bem recuperado. Ou seja, meus amigos, é aqui a casa de farinhada, onde se faz tudo. A puma, a goma, a farinha, beiju e as resenhas. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que vai ficar a farinha de borra torrada e a farinha de goma. É. Essa aqui é a farinha de goma, gente. É, essa aqui é a farinha de goma. É zero borra. Agora a outra lá, a borra que a gente chama, na verdade, é o leite que está no hidroca, que fica flutuando na goma. Aí tira e separa, que ela é um pouco... Eu pensei como se fosse uma sujeira, mas não é não, é o leite mesmo, né? É o leite mesmo, que não une com a goma, não. É aquele negócio que está perfeição, mas natureza, não tem? Não sei como é que é. Eu mais um, gente. Aí vai dar o quê? Só uma formada mesmo, né? É, aí é. É, daqui a pouco a gente mostra, gente, que agora é só mexer, mexer, ela vai torrando. É. Aí quando ela for... A farinha da massa da mandioca, aqui é a farinha de goma, que é da goma, e a borra, que é da farinha da borra. É. Ou é a borra da farinha? Farinha de borra. Farinha de borra. Não, é a cabeça dele. Daqui a pouco a gente mostra mais, meus amigos. Olha aí, meus amigos, já começou aqui os cajus. Olha aí, meus amigos, já começou aqui os cajus. E aqui, essa aqui é secando para guardar. É, está entregando aqui, tem que ir lá. É, bastante goma. Goma para fazer beiju, para fazer bolo. Bota, 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 bota. Quase no poto! Tudo bem por aqui? Beleza! Apareceu aqui outro companheiro para dar uma força aqui, o Nildo! É! O Nildo da roça, né? A gente vai lá, né? Tá boa, tá boa! Então pode fazer o bolo de farinha de goma, né? É, o bolo! A farinha de goma, olha só! Aquele bolo que a gente faz da farinha de goma, a farinha é essa daqui! Tem um bolo de goma, muito falado aqui no Piauí, muito famoso! Depois tem também esse bolo de farinha de goma! Isso mesmo! Pronto, agora é só retirar daqui a pouco aí torrar a borra! A borra! Muita luta, muita luta! Agora! 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 Vai! O que é? O que é? A borra! É muita burrice, né? É burrice, gente Muita burrice que é burra E aí é o seguinte, gente Quem torna farinha só pode tomar banho agora amanhã É Não pode dormir lá de fora Igual carroça Carroça e portão E aí, Nildo, tudo bem? Tudo bem Nildo é uma grande pessoa Não é aquelas coisas das horas certas Essa aqui já é diferente É a cor É diferente a cor, não é a qualidade não É a cor É a cor É a farinha da borra, gente Farinha de goma e farinha de borra Tudo bem e tudo volta, né? É Ok É É Pronto, aqui está praticamente terminada a farinha de borra Olha gente, nem todo mundo aproveita isso aqui, farinha de borra Já na região do Ceará diz que é muito precioso lá essa reciclagem da goma, né? A reciclagem da goma Ou seja, a tarde inteira aqui fazendo, torrando farinha não é fácil porque é muito quente Surgiu aqui a ajuda do Ciriaco e Nildon Nildon disse que a academia está daqui a seis meses, que é o que ele fez agora à tarde aqui Uma grande força do Nildon, o Nildon já vem se destacando aí nas farinhadas, torrando massa, viu? Ah, já vem, né? Já, bem novinho é o futuro forneiro da geração aí É, porque está ficando escasso, né? É, está escasso Escaço Nessa área aqui de torrar é pouco Pronto Até a Nildon, pela idade dele, ele quer um trabalho desse de torrar massa Ou seja, é mais um nas farinhadas É Significa também que a tradição não vai terminar tão cedo, viu? É isso aí, né, Nildon? Continuar a tradição, viu? Lembrando que a chefe do serviço se ausentou na primeira fornada E já procuramos no quintal, em casa Não, não acho eu não, hein, querido A mãe desapareceu aqui dos recintos Dessa quintura e muita poeira se ausentou, né? É Já, já, nós vamos te gastar aqui também que já está boa Pronto Só que está boa em torradinha Que maravilha Pois é isso aí, meus amigos Dizem que em breve mais vídeo Valeu, valeu Valeu Tchau